Ainda dá tempo pra você trocar de carro, hein? E viajar tranquilamente agora nas séries com a sua família. Mas tem que comprar um semi-novo bonito, de qualidade, claro, com preço diferenciado. E isso tem aqui na classe Véu Prêmio. É só chegar e escolher à vontade. Certo, Fábio? Com certeza. Vamos começar vendendo compacto econômico, o Palio 2006. Fala dele. Palio 2006, modelo ELX 1.0, quatro portas, por apenas R$ 18.900. E olha o financiamento que facilitava a entrada mais parcelas de R$ 399. Agora Meriva, bem bonita, 2007. Meriva 2007, Joy, 1.8 flex, por apenas R$ 27.900. R$ 27.900? Preço bom pra você, cliente de captura, hein? Vem pra cá que tem muito mais. Vamos de Sandero agora, 2010? Sandero 1.0, autentique, com ar-condicionado, direção hidráulica, limpador e desembassador, e isso filme... Preço. Por apenas R$ 22.900. E também financia com essa taxa baixinha, 0,99% ao mês. Tudo isso é aqui na rua... Professora Marieta Souza e Silva, número 2361. Telefone. 3398-0907. Pra você, classe Véu Prêmio. Corra!